Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Que que ela até não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Que que ela até não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta coração, bá Paola, 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 hein? Hã Tapa, cita, vamo for Hã, 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 hã Hã, hã Fã mojaio, rebome a rma, foieiiaicio Pra quê pra quê Pra que pra quê Pra que que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Noção amada, não é a meia Hoje a gente larga Vem cá, larga, não passa, não te acordar Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar, não passa, não te acordar Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Tapa, 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 tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada na raba Abre a porta, coração Tapa, 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 tapa a varada na raba Ah, ah, ah Tapa, tapa, tapa a varada na raba Tapa, tapa, tapa a varada na raba